Chora e não sei o que senti Nem sei o que pretendi Eu só sinto para faz presente Chora e não sei o que senti Nem sei o que pretendi Eu só sinto para faz presente Se tivesse dado certo agora estávamos num paraíso A escravidão se eu me lembro que é de ti que eu preciso O tempo passou depressa Eu só sinto para faz presente Agora tá aqui que não esquiva esse dano Agora tá aqui que não esquiva esse dano Chora e não sei o que senti Nem sei o que pretendi Eu só sinto para faz presente Chora e não sei o que senti Nem sei o que pretendi Eu só sinto para faz presente É do que eu ambiciono Tudo que vem da minha cabeça eu exponho Cadê fica contando Foste de 10 milhas coisas que Deus me podia ter dado Mas sinto-me não é a nossa relação não ter dado Estou-me não é a nossa relação não ter dado Eu só sinto para faz presente Eu só sinto para faz presente Chora e não sei o que senti Nem sei o que pretendi Eu só sinto para faz presente 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 Eu só sinto para faz presente